Atenção síndico, tudo o que você precisar em reforma de fachadas e manutenção predial. Olha o Atlético chegando, o Bergson ajeitou pro chute, engol pra pintar o gol, Rony bateu pro gol, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Gol! Furacão! Rony canto alto esquerdo do goleiro! Do goleiro atacante. Atacante agora goleiro Gabriel. Com 40 minutos, 2 minutos depois de marcar o terceiro, o Atlético faz o quarto e mais uma goleada. Pobre esporte. Moribu do esporte. Caído. Combalido. Sofrido. Leão da Ilha do Retiro. Tomando o quarto gol com o homem a menos. Seu goleiro saiu lesionado, o atacante assumiu a meta e já toma dois gols. O Gabriel comemorou o Rony, comemorou demais! Porque sabe que é de gols, que a galera gosta e o Atlético já faz o quarto, hein, Crispim? 4 a 0, Crispim! Bruncha América. Esporte. ду! E aí, ó! Inscreva-se. rejoinho! Saúde! Voici! Saúde! 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 Obrigado.